Vamos fazer o nosso ensaio técnico Como se fosse o dia do nosso desfile Vamos cantar, cantar e cantar Vamos desfilar com alegria Aqui é a Amizade Zona Leste Vamos com tudo gente, vamos com tudo É isso aí, vambora, vambora Sou a amizade, o sorrido, a dor Sou a banda, a esperança do meu voar Sou a amizade, o sorrido, a dor Sou a banda, a esperança do meu voar Você não sabe, você não sabe quem sou eu Oi, na licença, vou me apresentar Sou a nota de felicidade Sou a verdade que chegou para ficar Oi, vem, 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 vem O Jornal tem uma raiz Sou a amizade que chegou na Zona Leste Para quem faz eu feliz Foi no balanço do meu corpo Samba, meu povo Cantando amizade, já chegou Foi no balanço do meu corpo Samba, meu povo Cantando amizade, já chegou O sorriso nunca é demais Satisfalha o coração Maravilhoso, maravilhoso, é tudo A brindada das asas dessa emoção A amizade, a amizade é alegria Caminho de um povo e sonho Passa da sua fantasia A realidade do meu sonho Sou a amizade, o sorriso não é tua Sou a barra da esperança, não é boa Sou a amizade, o sorriso não é tua Sou a barra da esperança, não é boa Você não sabe, você não sabe quem sou eu Oi, na licença, vou me apresentar Sou a nota de felicidade Sou a amizade que chegou para ficar Oi, vem, 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 vem O sorriso nunca é demais Satisfalha o coração Sou a verdade que chegou A hora de fazer o peito Foi no balanço do meu corpo Samba, meu povo Cantando amizade, já chegou Foi no balanço do meu corpo Samba, meu povo Cantando amizade, já chegou O sorriso nunca é demais O sorriso nunca é demais Só foi no balanço do meu corpo O sorriso nunca é demais O sorriso não é boa O sorriso nunca é demais O sorriso não é boa O sorriso não é автомata do meu corpo Oítop, meu povo Cantando amizade, já chegou O sorriso não é molecão O sorriso não é demais Muita考舉 정ação é demais O sorriso não éintegram Em mim , o sorriso não é direito O sorriso nunca é demais Satisfaz ao coração Maravilhoso, maravilhoso é flutuar Vem dar as asas dessa emoção Amizade, amizade é alegria Caminhão de um corpo e sonho Passa, é sua fantasia A realidade do meu sonho Sua amizade, notoria da sua Novada, esperança do meu amor Sua amizade, notoria da sua Novada, esperança do meu amor